Mas agora eu vou contar. Esses dias o Drizzi fez live e eu fui... Esses dias não, duas vezes já aconteceu isso. O Drizzi fez live e eu falei, não, você faz live, eu vou gravar as partidas. Aí não, beleza. Aí, gravei lá, 5 vídeos de Rainbow. Aí, enfim. Aí, mano, 5 vídeos, clã. 5 vídeos que saiu áudio da live do Drizzi atrás. Um deles até foi pro ar, inclusive, né? Aí, caralho, Patife, acho que eu bugou o áudio aí do vídeo. Ah, você postou um com o áudio assim? Não, eu postei, aí ficou tipo 5. Que lenda, hein, mano? Ah, não, você não, Drizzi, só o quequão. Um famoso imbecil. Caralho, o cara tá falando com ele mesmo, velho. Eu tava falando ali, ó. O cara é ful... Tá, tá ful... Conversante, mano. Olha aí, ele não parou até agora. Ele pergunta, ele responde, ele briga com ele mesmo, ele pede as partes com ele. É bom que a gente não precisa nem falar, ele fala pela gente. Mano, em 10 segundos ele falou comigo, me acusou de alguma coisa, brigou com ele e pediu supor pra ele. O cara atacou, mano. O cara atacou, mano. Nervouzer, ful. Nervouzer. Eu sou uma bomba. Olha, só porque você perguntou, tem um cara com a Clash aí dentro. E não, é Clash Royale. Suco de quiabo? Ah, suco de quiabo é bom, hein, mano. Depende do quiabo. Pô, a minha mãe comprou, pelo amor de Deus, a minha mãe comprou suco de tomate, mano. O bagulho é molho de tomate, velho. Mano, uma vez eu tava num rolê. Pô, não dá, não. E aí eu não tinha... Sabe aquela época que a gente ia pro rolê com 10 conto no bolso? Eu falei com 10 conto no bolso. Nossa, eu sei. Fui no shopping ontem. Aí fui comprar um... O Glass, olha aqui pra mim. Olha esse easter egg aqui. Por favor, Glass, olha pra mim. Para, caralho. Cara, o cara é o Bobapet, mano. Do Star Wars. O Bobapet? O Bobapet. É, o Bobapet do Star Wars. Tá, eu vou abrir por aqui, mano. Alguém, mas eu tô em cima. Ai, eu morri ainda, velho. Ah, mano. Tô muito mal. Ainda bem que você fala, mano. Que merda. Porque ele tá em cima ainda, velho. Eu não vou conseguir rotacionar com esse cara aqui, não. Cara, tá rolando uma treta ali, hein, mano. Tá todo mundo na portinha ali. Tem uma Clash contra o Montagne. Aquela pro reclone, né? Vai. Jesus do diabo, mano. Tem alguém na tua direita aí, não tem? Um, 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 um. Deixa eu tirar você no corredor aí. Porque não tem nem um drone pra tirar. Isso tá uma merda, mano. Vou circular e vou por fora, porque... Olha aí, ele apareceu. Quando você tirou a cara, ele apareceu. Sério? Que merda! Quando você parou de tirar, ele avançou. Aí, tem, tem. Linda. Puta, esse cara é chato, mano. Ele ficou marotando pelo mapa inteiro, velho. Ah, mano. Não, não é possível que tenha outro, mano. Não, um aliado. Não, pra tirar. Não é possível isso, velho. Atira, man, gol. Uou, que isso? Ele ainda tomou uma facada, velho. O cara conseguiu morrer de facada com o Maltax. Tá atirando. Caralho, suco de tomate. Eu não entendi por que ele não sentou o hipfire ali no maluco, mano. Porque ele quis brincar, velho. Beleza. Aí tá brincando na hora certa mesmo. Lucas Gavendrizio, quando vai cortar o cabelo comigo? Faço na faixa. Se eu tivesse falado isso aí, trade atrás, tinha ideia aí, mano. Não, mano, não precisa nem fazer na faixa. É só ele falar o corte que ele quer fazer, né? Esse negócio é arrepiado na frente e pica atrás, não é? Eu gosto de arrepiar de ir na frente assim e picar atrás da maneira, mano. Selo tiozão do churrasco de piada. Não, eu olhei aqui pra ver se o pai não tava aqui na cama. Achei estranho, caralho. O pai entrou e não tem nenhuma criança chorando. Eu ia falar, caralho. Ô, fala isso não, mano. Aí colocou as crianças pra dormir, mano. Você tava, né, esses dias que a gente tava jogando o corte e... A filha dele deixou dar um faceclant, né? Tadinho, eu fiquei com dó. E foi culpa dele ainda, né? Que ele falou, ah, vem pegar a chupeta, não sei o quê. Vixe, a bichinha correu, moleque. Coitada. Ele ficou bom arrependido, o bom topo. O pai é pobre. A cara da bomba ficou cometida. É mais engraçado, velho. Meu Deus, ela caiu. Ela bateu a cara aqui, velho. O pai, mané. O pai não tá em live, não? O pai é desumilde, mané. O jogador de Fortnite é desumilde. Eu vou ligar pro pai. Fala que a gente precisa dele pra carregar a gente no Rainbow aqui que tá foda. Ele vai ver. 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparada a combater. Vamos lá na câmera. Opa, Pinto. Opa, ele tá em live aí que a gente precisa dele. A gente tá... Eu tô em live aqui também. O que o senhor anda jogando aí nessa noite de sexta-feira? Ah, forte de noite, né, cara? Eu tô com o Patife aqui. A gente tá... A gente tá tendo um probleminha. Então a gente queria chamar você pra participar da nossa live de Rainbow Six aqui. Porque a gente tá precisando de alguém pra carregar. Porque a gente não tá jogando, não. O Caveira tá... Olha, pra esse momento. Tá em cima. Não, para de... Não, a gente tá aqui... Não, a gente tá te esperando aqui aí. Vai da tua humildade, né? De falar ou não. A gente tá aqui no nosso Discord te esperando, beleza? Fica na parede. Fica na parede. Aí, ó. Tá em cima. Tá bom? Não, aí vai da tua humildade, né, mano? Tem os dois amigos te chamando aqui. Se não colar, aí é desumilde. É nóis? Não, tamo esperando aqui. Tá bom? Vários inscritos que vão falando, cadê o pai? Cadê o pai? Tá todo mundo esperando. Pelo amor de Deus. Pera aí que eu vou matar o cara aqui. Cola aqui, pai. Tem que matar o cara. Valeu. Caiu o cara na minha trap, mano. Pegou ele, pegou? Pelo amor de Deus, mané. Cara, eu não fiz nada, velho. Pelo amor de Deus, mané. Que que foi isso, velho? Caralho, eu tive que desligar o telefone pra fazer um 5K aqui. Isso não ia dar certo, não. Nossa, mas você mudou bem, né? Desliguei na cara. Ele gostou. Aí o cara tirou uma sonequinha. Você viu que bonitinho? Ele pá! E ele deu uma sonequinha assim, ó. Ah, mano, os caras estão marotando pra caralho, Drizzy. Eu tô pensando o que eu vou fazer aqui pra contar essa porra. É, eu vou de Buckbeard, mano. Cara. Ah, pegaram minha Ashe, mano. Mano, eu vou de Jackal. Compensador, cabo vertical. Pegar nada de demolição. Vambora. Ou Thermite, será que era o melhor? Ou Ibana? Acho que Thermite era o melhor Ibana, hein? Thermite e Ibana, Ju. Você ia pegar o Thermibana? Ah, selo 2zão do Rainbow Six. Ah, que incrível. Hoje eu tô nas piadas. O Ibana tava até brava comigo, mano. Ela fala que tem dia que eu tô piadista, quando eu durmo mal, não sei o quê. Hoje foi esse dia. Eu acho que não é quando eu dormo mal, não. Você fica piadista quando tá feliz. Ah, é, depende do motivo pra você dormir mal, né? Exatamente. Eu acho que é quando eu dormo mal, né? Aí, amor. Aí, eu tô com você. Ficou um segredo aí, mano. Fez piada. O Johnny localizou uma bomba. Fez piadoca. Fica ali. Fica ali, tá certo? Fica ali, tá certo? É, foi um bom pique, Ibana, viu, mané? Ah, não, mas vai ter cara malotando no computador, certeza, velho. O cara vai ficar enjoado, mano. Ah, enjoado. Fiquei rodando o drone aqui e me brilhou o estômago. Mas, pô, você ficou rodando e olhando. Quando eu vou fazer isso, eu viro a cara pro outro lado. Rodrigo, eu vou lá fazer buracolas, hein? Eu vi o encarmo errado do Black Pearl, mano. Não quebra a janela aqui, não. Ah, mano, caralho. Não, eu tô... Ah, não, é por aqui, tá certo. Mano. Ah, trolei. Trolei, cara, só o teste. Você quebrou, você que... Ah, mano, eu fui no prefire e errei, velho. Que imbecil. Onde ele tava? No monitor? Tá, nos monitor. Isso que eu deixei o drone lá. Olha, velho, que burro que eu fui. Ah, mano, eu fui muito burro, velho. Caralho, o barulho desse helicóptero tá muito alto, mano. Ele entrou, velho. Tava na direita aí, Drizzy. Na portinha. Deixa eu ver se... Ah, ó, tem dois, tem dois, inclusive, Drizzy. Tem dois, estão mirados. Estão bem colados na porta. Vai ruxar. Tem um com ele, tem um com o choque. Tem um com o escudo, tem um com o escudo. O escudo tá dentro. A janela não conseguiu quebrar, não. Não. Tá lá dentro, ele tá olhando pra porta. Ele tá olhando pra porta. Tá olhando pra porta. Olha, ele tá no cantinho. Tá bem pra esquerda. Ele tá com o escudo armado. Você pula aí, você... Ah, ele tá olhando pra você agora. Ah, é uma clash. É, clash, é clash. Tá com o escudo armado, jogando choque. Você tem muita desvantagem pra pegar ela, mano. Você precisa ser mais rápido. Mas ela tá lá ainda. Tá olhando pra porta agora. Olhou pra porta. Você consegue pular agora? Ah, não, você deu a volta, tá. Ela avançou. Ela tá fora, voltou pra dentro. Cuidado com o corredor aí. Ela tá com o escudo armado ainda. Não consegue fazer nada. Tá com o escudo armado, olhando pra você. Uai, pega ela. O cara tá ali atrás dela, mano. Tá, ele rushou. Vai pegar ela. Ah, ela defendeu, ele matou. Beleza, matou. Ela tá na escada, ela tá na escada. Ah, não carregou, é sério? Tá, deixa eu ver. Ó, tá lá com o cara, tá lá com o cara. Derrubou ele. Tava aí, tava aí já. Não, não, não. Na próxima, na próxima sala. No bombe, no bombe. Tava aí, tava aí. Irada aí. Tem câmera, mano. Puta, perto de você tá fugida, né, mano? É, ela viu, mano. Ela circula rápido pra caralho. Eu tô com 20. Você tem drone? É que aqui é algum lugar que tinha câmera. Mas, dá melhor. Joga aí, drone, e tenta só achar ela. Ela tava aí na sua esquerda. Aí, ó. Ai. Ah, nossa, ela é muito rápida, mano. Que isso, meu cérebro não tá pensando nessa velocidade ainda, não. Ai, nossa, caralho. Agora que eu vi que ele deu a volta em você. Não tinha me ligado. É, muito rápido. É. Saci de skate. É, amigo. Dó-ri-me. É, já estamos dando uma aquecidinha, mano. Mais uma partida, dá pra ir pro diamante já. Mais uma partida diamantes. Diamante. Dó-ri-me. Nossa, olha aqui essa skin aqui, velho. Olha. Mano, olha essa espuma da touca, da Gucci Gabbana. Skin maravilhosa, né, velho? Meu Deus. Quanto custa esse outfit? Eita. Isso não quis ser. Dó-ri-me. Ah, eu não aqueci ainda não, mas. Eu acho que eu tô mal pra cacete. Eu tô errando o posicionamento de Marotai. E o pai, mano? Nem veio mesmo. Não, velho. Desumildaço. Nossa, desumildaço, velho. Defenda a localização das bombas. Fechar fundilhos. Dó-ri-me. Dó-ri-me. Essa música que eu tô cantando é mó bosta. Quê? Essa música que eu tô cantando é mó bosta. A letra de Dó-ri-me é merda? O que que fala, Dó-ri-me? Não, 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 não. Era uma que eu tô na cabeça pra não ser que pode cantar. Olha lá quem vem virando a esquina. Vem Diego com toda alegria. Ai, agora vai entrar uma boa. Com a lua, hein, seus olhos. A beligação é de cavir ou maestro? Esse é o jeito de malandro. Um dia apanhar, mas ele chega com a rata-taposuída pelo rito ratatanga. Tô com o som da meia-noite para Diego, ela cansa uma deserrada. Ela baila, ele curte, ela canta. Ok. Tinha um dogone aqui, mas já não sabe. Não sabe, não sabe. Vai ter que... O cara aqui me beitou, mano. Tem um barulhão, show. Valeu, agora eu me... Agora eu se consagro. Orelha de bunda. Mano, eu tô achando o som do ambiente do jogo muito alto, velho. Eu tô estranhando também. O som desse helicóptero tá muito alto pra mim, muito alto. Parece que o som tá descalibrado, tipo, o drone tá fazendo muito barulho. Eu não tô sacando por que que tá assim. Nossa, que pre-fire. Quase peguei, mano. Tinha um drone aí, ô, mais. Caralho. Ai, passou um deles correndo. E aí, gente, turma, mate. Caralho, velho. É o cara. Que choque, eu emocionei. Gente, eu te... Porra, emocionei. Eu era o Pati que nem muito. Oxi. Não, não, mano. Eu tava no nome dele, porra. Porra, mas... Caralho. Mano, entendi. Eu não falei nada. Eu queria que ele demitiu pra tu? Mano, eu não sei fazer nada. Onde estão? Janela da B, corredor, banheiro. Se a Doca Ebb hackear as câmeras, ela hackeia do Maestro também? Eu não sei, ele vem. Tem aqui no agilão. Tem? Tem mais um na frente da porta. Tem mais um na frente da porta. Tá aqui atrás também. Tá aqui na área do meu, tá nisso. Ai, não peguei. Tá frente na porta. Não tem mais um na frente da porta. Uma barra de vida. Ah, tio, nossa, que burro que eu fui, velho. O que eu fiquei procurando, mano? Era um teirinho, era um teirinho. Nossa, essa tá em cima, Zé. Que merda. Rapaz. Boa. Só falta essa. Essa skin da Frost aumenta os muita peça no jogo. Ela tava marcando um buraco em cima da B. Aumenta um pouco a vida também. Os caras têm que recuar tudo. Yokai tá pronto. Caralho, desenho jogando o B da Fora. Tem que jogar 54 Hertz. Jogo, mano. Não consigo nem contar de tanta Hertz que tem aqui, velho. Olha a Ashe vindo, olha lá quem vem a Ashe vindo Ela está rushando Os meninos tão emocionados, não conseguem nem andar, ficar se matando Está na portinha, na portinha, na portinha Nossa, está estuna, estuna, estuna mais, estuna mais Nossa, os jocos finos Vou te denunciar, velho Perdão É essa comunidade de Rainbow Six que eu quero para o meu país, mano A gente dá um beijo, pode ser Gente O que está acontecendo? Os caras sabem que eles odeiam a gente ou não? Me dá para mim essa comunidade Me mandou isso Vocês esqueceram que odeiam o Drizzi Ah, quando passa de um milhão é isso aí, né, mano Mentira Eu não sei Eu não sei Eu tento falar e não vai O Pati Pati Todo dia a HyperX te dá um hashtag diferente Mas funciona no Discord, mano Dois danos do contrato É, eu estou saindo pelo último rasgatanga Deixa eu fazer aqui um Hashtag Hashtag Paga Nois Periféricos Vem com essa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Tá passando vergonha aí, mano Tô dando mole, velho Puta que pariu, mano 73 mil Eu não lembro Eu não lembro nem onde faz o... O buraquinho aqui, mano É aqui, não é aqui É aqui Não é aqui É aqui Não é aqui Caralho Nem sabia que tinha esse spot aí, mano Rolosco Rolosco Olha o cara ali, ó Merecendo o último merecedor ali Falou do buraquete não, mano Me fala que os meninos já sabem que eu tô aqui, né Tá todo mundo vendo a live Depende do seu delay Tem mais caralho Os caras tão fora, né, mano Tão Ah, tem drone aqui, velho Eles vão esperar a gente... Pô, os caras são chatos, mano Deixa eu fazer minhas play aqui Pra parecer que eu sou bom, velho Eu acho que entrou o cara em cima aqui, hein, mano Entrou Entrou mesmo, deles Tá aqui em cima de mim, ó Nossa, mano O que que eles fizeram com a machine desse jogo, velho? Não Inexistente Ai, velho Por que que... Eu esqueci, mano Da onde, da onde, da onde? Me dá cá aqui, me dá cá aqui Tá dentro, tem um aí Tem alguém na esquerda agora, ó Aí dentro tinha outro Tem um dentro do objetivo Nem fuda, é no armário Dentro do baileiro tem um, dentro do baileiro tem um Aí, tipo Vai dentro Era só o menino brilhar Brilha, brilha Cadê essa porra? Tão outro bomba Caralho, mano Eu tô com mais esmol Que a machine tava essa vergonha Eu vi de fato correndo lá fora e pega ele Pelo reforço que ele abriu Em cima de dois, em cima de dois Em cima era dois? Era três Tinha três, velho. Não, dá, não. Vocês são mó burro, mano. Os caras são mó burro, mano. Caralho, conseguiram perder nesse spot aí. Pela um anjozinho. Finalmente, um cara que me odeia com motivo, mano. Só chegou pra gente e falou que a gente era tudo pro player desse jogo. Partiu, não. Partiu. Tô meio de ela.